ordinária da 19ª legislatura, leitura da ata, presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado, solicito sua subscrição. Estão presentes os deputados Elita Arquínio, Laura Serrano, deputada Laura Serrano, deputado Cássio Soares, deputado Titôs e Ulisses Gomes, deputado Ulisses Gomes. Então, eu agradeço a presença dos deputados e vamos prosseguir aqui. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 83-2022, segundo para segundo turno, dispõe sobre a organização e o funcionamento da procuradoria jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e da outras providências. O autor é o Tribunal de Contas. O relator e o ilustre deputado Ulisses Gomes, para emitir seu parecer. Ulisses Gomes. Nós vamos pender por alguns minutos, para entendimentos, e logo a seguir nós vamos prosseguir. Vamos aguardar alguns tempos. Obrigado. Estão suspensos. A todos, eu solicito a distribuição em avulso, presidente. Pois não. Muito obrigado. Vamos seguir. Ofício 897-2022, turno único, encaminha a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativa ao exercício de 2021 em atendimento ao disposto no parágrafo 5º do artigo 76 da Constituição do Estado, no inciso 8º do artigo 4º da Lei Complementar 102 de 2008 e demais legislações pertinentes. O autor, o Tribunal de Contas, o relator e o deputado Elitar Quínio, e eu, da mesma forma, solicito a distribuição em avulso do parecer. A seguir, projeto de lei 3.766-2022, para segundo turno, modifica a lei nº 19.572, de 10 de agosto 2011, que altera a estrutura dos cargos de direção, chefia e assessoramento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e institui a gratificação de serviços de segurança para os militares e servidores que especifica. O autor, o Tribunal de Contas, o relator, mais uma vez, o deputado Elitar Quínio, e eu solicito a distribuição em avulso do parecer também. Sendo assim, nós vamos convocar os membros desta comissão para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje às 17h45. Eu pediria observar bem esse horário para a gente poder apreciar o PLC 83-22, o PL, projeto de lei 3766-22 e o ofício 897-22. E, finalmente, determinamos a lavratura da ata e encerramos o nosso trabalho com o nosso agradecimento pela disponibilidade dos deputados estarem presentes nesse momento, a quem eu agradeço a presidência. Estão encerrados o nosso trabalho. Estão encerrados o nosso trabalho. Estão encerrados o nosso trabalho.